Oi, oi, maunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando mais um vlog aqui no canal. Os james já começaram como, né? Já aprontando, entendeu? Olha aqui, Heleninha, gente! Hoje é dia de piscina, churrasco, enfim. Heleninha, vamos colocar o biquíni? Ok. Vamos colocar o biquíni, vai dar piscina? Ó, meu pai tá ali, na churrasqueira, minha mãe tá ali, ó. Minha tia tá ali, no meu quarto. Meu tio tá lá embaixo. O Diogo também está aqui, o Diogo tá tomando banho. O Eric quase cai. Meu pai tá ali na churrasqueira, gente, nosso melhor churrasqueira, inclusive. Era o que tava mais barato, no caso, no dia de hoje. Foi esse mês. Enfim, é isso, hein, gente? Se você gosta de vlog, vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. Beijo. Pra que óculos? Nem passava direito. Oi, gente! Diogo tá aqui, vou pegar a carne que vai pedir pra eu pegar, entendeu? E é isso. Nossa, acho que é a primeira vez da vida que eu vejo o Diogo cheiroso. Falei que é a primeira vez da vida que eu tive cheiroso. O que que você trouxe? Não entendi nada do que ele falou. E aí, Fih? Oi? Eu quero ver o Diogo aqui. Pego. Tinho, pergunte se é uma turata ou se é o contra-filé? Ah, não. Já deixa. Deixa que eu sou burra. Não, deixa! É a uma turata. É que eu sou meio burra, gente. Olha só. Essa daqui. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a mochila do meu tio. Ai, gente. Cadê a mochila do meu tio? Toma carne. Você leva carne. Obrigada. Agradeço. Essa aqui é a mochila do meu tio. É isso, galerinha. Gente, eu tô de cabelo preso. Um milagre. O Bravo Brown, né? Exatamente. Gente, é milagre estar de cabelo preso. Mas é que eu tava com preguiça de vendiar o meu cabelo. Eu tive que ir pra... Acontece. Eu, eu, eu. Chegou a melhor hora. A hora de comer. Gente, o Diogo já tá comendo, entendeu? Ele já tá comendo. Ele já tá comendo também. Meu irmão não comeu. Tá comendo, né? Ele já tá comendo. É aqui. Ah, o Eric também tá comendo? Eric tá comendo, Eric? Senta direito, filho. Tá tudo bem? Ah, o Eric tá... Quem tá comendo? O Diogo tá comendo. Eu tô comendo, Eliana. E a Dinda? É, eu só posso comer por último. Mentira! Eu corro, que eu só come por último. Se comer, antes acaba. Coisa mais linda, meu irmão. Levanta, Helena, pra dançar. Oi. Eles são as coisinhas mais lindas do mundo mesmo. Olha o que são a mamãe babão, né? Que linda! Dança, Eliana, dança. Linda! Olha que legal como tá esticando. Tá subindo a dobrinha todinha. Só pra eu mandar pra lá em cima. É isso, gente. Eu não como, agora. Gente, já acabei de almoçar. Tava gravando tiktok. Eric, ele já tava dançando. Agora, ele tá na toca da sua irmã. Por que tá na toca da Helena? Me dá um beijo. Me dá um beijo. Vem aqui, me dá um beijo. Tava com medo de me dar um tapa. Você deu um tapa. Vamos ver se é a Helena. Helena! Helena, beija o tapa. Helena, beija o tapa. Dá um beijo. Minha mãe tá vendo foto antiga. Mãe, mostra uma foto que eu pareço a Helena. O tia, mostra uma foto que eu pareço a Helena. Ah, é pra mostrar o Diogo? O Diogo tá ali, ó. Já mostrei o Diogo. Olha o Diogo. Tá bem? Aqui, me entendo. Gente, olha isso. Não parece que é a Helena. Mas sou eu. Olha isso. Sou eu. Agora eu pergunto pra... Helena, quem é? Quem é essa Helena? Quem? Quem é? Quem é? Fala quem é. É a Helena. Ela tá crente que é a Helena. É a Helena que tá empinando a motinha dele, entendeu? Anda rápido, Éric. Anda muito rápido, muito rápido. Vai, anda rápido. Rápido, rápido. Muito rápido, Éric. Vai, Éric. Rápidão, rapidão, rapidão, vai. Vem aí, Helena. E a gente vai na piscina agora. O Diogo também vai. Vai na piscina, hein, Helena? É pizza. É piscina ou pizza? É pizza. É pizza. Hein? Vai cair? Irmão também vai na piscina. Coração. Coragem. Pripa, caralho. Entrou. Eu vou entrar também. Pega, Éric. Eu vou pegar, Éric. Eu vou entrar. Que delícia. Eu vou pegar. Eu vou bater no joelho do Diogo. Pô, olha ali, ó. Olha ali. Tá achando o quê? Com seu roupão. Olha o Éric e o roupão dele, gente. Ele ganhou a prova do líder. Tá com o roupãozinho dele. Vai, Éric. Anda muito rápido, Estotoca. Muito rápido, muito rápido, Estotoca. Vai. Olha, vai. Anda, anda rápido. Mais rápido. Vai. Fraquinho. Anda, 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 anda. Aê. Olha aí, gente. Ele sentou agora. Olha, o churrasqueiro tá descansando. Já comeu? Ah, comeram, mas não pude se mover. Que mentira. Que mentira. Tem que descansar. E você, pai? Olha, olha. O que é isso? Éric no estilo. Ai, gente, olha essa cara de fofinha, cara. Empresário. Gente, olha isso. Abriu um sol agora. Que horas são? São 5h15. Abriu um sol. Vou tirar foto. Vem pra cá. Você tem um papo aqui. Vem pra cá. Eu te tô imitando a minha mãe quando ela for namorar. Gente, sabe o que eu tava falando aqui? Sobre o meu aniversário. Discussão. A discussão. O que você tava falando aqui era mal dos outros. Mentira. Não fala mal de ninguém, graças a Deus. Tá, vai ser. Então eu não vou falar nomes que... Aí vai ficar muito pessoal. Olha só, eu tava falando sobre... Eu tava falando mal do Diogo. Eu tava falando sobre chamar pessoal... Ih, meu Deus do céu. Ih, essa é uma prova. Eu tava falando sobre chamar pessoas pra, tipo assim... Eu tava pensando em chamar meninos pra fazerem par das minhas princesas. Meninos pra serem suas princesas. Não, meninos pra serem mais princesas. Eu falei errado? Parceiros das suas princesas. Pra ser pais das suas princesas. Pra fazer par das minhas princesas. Ah, tá. Os meninos não vão ser suas princesas. Vão ser um primo das suas princesas. Isso. Aí eu tava falando sobre isso. Só que eu não vou chamar o Diogo, obviamente. Mais fácil eu ir e ela faltar a festa. Ah, a gente não quer chamar o Diogo igual. Tô mais confirmado que a mesa do mundo. Ah, eu posso citar os nomes dos meninos que eu falei? Eu posso falar os nomes dos meninos que eu falei? Não, isso vai dar spoiler. Aonde? Deixa eu falar alguns nomes. Eu, vocês já sabem que sim, gente. O Diogo não vai. O Diogo é muito alto. Eu posso falar o resto? Eu vou falar o resto e você bota pin. Não, eu vou botar pin nada. Dá mó trabalho de editar. Olha aí, gente. É... É porque ela já não convidou ninguém. Eu não convidei ninguém, entendeu? Eu tava só pensando. Aí a pessoa vai sair no vídeo e... Aí a pessoa vai sair no vídeo e... Aí na festa não vai. Que aleatório isso. Como vai sair a gente falando que eu vou ser o príncipe? É, mas tem que saber se a pessoa vai aceitar. O meu príncipe, o meu príncipe. Vocês não vão saber. Ninguém sabe, nem vão saber. Ninguém sabe, gente. Que isso? Claro que eu sei. Só fala pra você que eu não sei. Ih! Brincadeira. Será que eu sei? Será que eu não sei? Nunca vão saber. De repente é o Eric, né? Ah, eu acho juro. Eu acho juro do Eric. Também acho juro do Eric, gente. Não vejo meu príncipe sendo outra pessoa. Eu só sei uma pessoa que o príncipe dele. Com certeza não vai ser. Mas fala, meu pai não vai coca pino. Não. Se a gente estiver namorando, o namorado dela acontece não vai ser o príncipe dela, né? Aí depois termina, depois termina. O melhor é se eu estiver namorando. Ou seja, cogitaram. Eu falei muito por uma amiga minha. Cogitaram de estar namorando. Eu sou amigo dela desde a infância. Aí eu falei muito, não bota seu namorado. Não bota seu namorado, porque tipo, depois você vai terminar. Aí, não. Ela botou ele. Dois meses depois da festa, eles terminaram. Ah, que lindo. Mas não. Eu sou isso como a deputante que eu fiz. Que eu preparei a maquiagem. Mas namoro, a gente vai namorar depois que ela estiver na faculdade? É, vivido. Namoro, vou namorar depois que ela estiver na faculdade. Mas agora a Aline escolheu o Vinicius, mas a gente namorava. Aí a gente começou a namorar, e ela... Tão juntos até hoje. Não, mas quando ela chamou, eles... Casados. Mãe, e se eu namorar com o meu príncipe? Tipo, for meu príncipe, depois eu namorar com ele. Aí você vai ter casamento pra poder dançar com ele. Aí pode acontecer, mãe. Não, aí é só de parte. Aí eu não... Olha alguém feio, que aí você não vai namorar nunca. Ela já olha pra mim, eu fico sem graça. Deixa eu comer meu brownie aqui. Se fosse pra colocar alguém feio, deixa eu pensar em quem eu colocaria. Ó, ó, ó. Gente, olha isso. Olha só. Aqui claro e aqui escuro. Olha isso. A diferença. Olha isso. Tá pintado. Parece que botou sombra. Tá tão lindo. Olha, gente. Olha isso. O salzão ali no fundo, ó. Uh! E já era o celular. E já era o celular. Ele tá relaxando aí, Helena? Ele tá na brisa. Olha o ventinho. Eu tô na brisa. Na brisa. Que cara linda. Mas, gente, vocês piscaram e já ficou de noite. Já ficou de noite. Só que se ela informou das pessoas, eu não conseguia gravar. O Diogo não parou de falar mal disso. Ela fala maluco de todo mundo, né? Mentira. Mentira. Gente, alguém ensina o meu pai a dar conselhos, que ele não serve dar conselhos. Pelo amor de Deus. Meu tio também. Não serve pra isso. Não serve. Minha mãe foi deitar com as crianças. A tia Amanda tá ali. Eu acho que tá no ar de olho. Tá fofocando também, óbvio. Olha só. Uma coisa é você falar a verdade. E outra coisa é você querer dar conselhos. E assim, que você acha que... Você tá falando que o Diogo não dá conselhos? Você tá falando que o Diogo mente? Não falei que o Diogo mente. Eu disse que eu falo a verdade. A questão... A questão... Gente, eu sou muito sincera. Desculpa. A questão não é essa. A questão é que você pode falar a coisa mais certa que seja. Só que a Yasmin vai discordar. Então você falou o mais certo que seja, a Yasmin vai discordar. Vai falar que tá errado. Mentira, eu não sou assim. Professor, vou falar um negócio pra você. Se o teu produto é bom, não tem concorrência que vai bater o teu comércio. Você vai colocar isso no YouTube? Não foi nada demais. Descemos, gente. Gente, cara, eu me dei um soco no nariz. Eu fui mostrar o negócio e eu dei um soco no meu próprio nariz, gente. Fiquei bem triste. Inclusive sentei no chão e quase chorei. Vou comer esse bolo aqui de Ninho com Nutella. Quer bolo, Diogo? Quer? Qual que você quer? O que você comeu aqui de tono. Tá meio que não, grosso. Deixa eu botar aqui. Quer bolo, Diogo? Eu vou comer esse aqui de Ninho com Nutella. Da última vez a tia Simone falou que ia pedir e não pediu. Eu vou experimentar hoje. Isso é muito bom. Aí eu experimento isso aqui, ó. E tu falou isso? Não, exatamente. Eu experimento pela primeira vez ontem. Eu não sei do que é, tia. O que é? Creme de chocolate branco, creme de chocolate preto. Eu preferi o que é. Todas as vezes que minha tia veio aqui, tipo, foram quase 10 vezes. Ela pediu. E mais outras vezes que minha mãe pediu esse bolo. Eu nunca comi, nunca, nunca, nunca. Porque eu, sei lá. Muitas vezes. Aí eu, muita, muitas vezes. Ela só pediu esse bolo. E eu nunca comi. Eu vou comer ontem e gostei. Vou comer. Eu acho que vou me matar também. Qual que você vai comer? Come uns dois. Come uns dois. Não, senão vou me cagar. Senão vou me cagar. Que sorte que aqui tem seis banheiros, gente. Gente, eu fui em vontade de jogar dedoia com eles. E minha mãe quer colocar fruta. Ela deu flor. E cigarro. Eu não sei flor. Eu só sei, ó. Rosa, margarida. Orquídea e girassol. Orquídea. O que que é? Jasmine. O que é o girassol? O que é o que é? Não sei se é flor. Melissa, pra mim, é barco de chinelo, né? A janela, ó. Eu também não sei flor, não, filha. Ai, gente. Então, vamos lá botar isso aqui. Quando eu acabar de preencher, eu mostro pra vocês. Gente, a minha mãe fez de todo mundo. Porque... Eu fiz então que eu fui obrigada. Porque eu tenho era pra copiar. Olha o Diogo. O Diogo vai na treta em família. A Tia Amanda tá ali. Eu já tô até cansada já. Nem começou, nem começou. É, a gente também já tá cansada. Olha isso, gente. Minha mãe... Olha só, brincar. Ao invés de colocar o nome, minha mãe colocou homem, mulher, cor, flor, fruta, animal, objeto, cidade, país, marca. Não satisfeita, ela colocou cantora, ator, novela, filme, time, parte do corpo humano. Minha sogra é, comida profissional em total. Graças a Deus. Fez do meu tio, fez do meu... Gente, eu não falo pra nada. A lista do meu 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 seu dele, ali, ó. Segue a lista do meu 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 seu dele. Que lindo. Qual cara? Pega aqui, gente, Ju. Isso não é uma marca. É uma marca de brinquedo. Ai, que ódio. Cantor, Gustavo Lima. Gustavo Lima. Eu botei Gustavo Lima, cara. Matinho, vamos colocar tudo igual a mim. Atriz, Ju, é bem. Peraí, gente. Cantora ainda, a doutora é uma cantora. Gustavo Lima e você? Caiu. Humberto Gil. Gabriel, que eu sou a bola. Caiu. Caiu. Atriz, Ju, é o Benk. Gabriela Duarte. Guilherme Leicão. Gabriela Saibão. Guilherme Fone. Guilherme na Guinness. Não sei, não botei nada. Gente Fina. Filme, gente grande. Também. Vai se ferrar. Eu botei garrafa. Eu botei garrafa. Eu botei garrafa. Time Goiás. Eles não falaram. Gente, calma. Novela. Eu tava brincando, só o que eu falei. Novela. Os que não falam? Tem mais rouba do caramba. Eu tô botando o berzinho tudo que eu não falo. Novela, vai. Tchau, por favor. Quanto? Não, gente. Não. Olha a música. Eu canto a música pra vocês. A música vai virar. Mas a novela é essa ou não? Não, 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 não. Sim, sim. Eu vou procurar e fiz um pra você ver. Não, peraí. Não, é a música. A música é Daí Bota. Viu? Ah, zero. Zero. Peraí, Daí Bota. O nome da novela é Café e Coroa de Mulher. Daí Bota também. Vai, parte do corpo humano. Gargão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que eu tô dizendo? Oi, oi. Meu tio, eu tô aceitando a galinhada do meu tio. Que ele gostou da comida. Galinhada. Vou ter galinha. Galinhada, que os amigos e a gente fazem conversar. Galinhada. Os amigos. Galinhagem. Galinhagem. Os amigos. Galinha é o bicho. Comida não é galinha. Ah, eu como galinha. Eu como frango. O que é que tem que fazer galinha molhopada? Galinha, taipira. Galinhada. Dependou isso. O que você vai fazer? Galo, galo, galo. É fé de galinha. Tô emocionada que não foi a primeira a acabar, gente. Minha mãe acabou ainda. A tia Amanda tá ali, ó. O Diego tá pensando. Eu não sei o problema, gente. Minha mãe não acabou porque eu tenho a primeira de crianças. Acabou, tio? Amei. Acabou? Eba, acabou. Ninguém escreve nada. Peraí, peraí. Não, eu acabei. Meu tio acabou. Ah, eu acabei. Peraí, minha mãe. Ai, ai, gente. 50, 60. Seu pai é a cara do roubo. O quê? Por isso agora? Ai, a gente repreendeu direitinho. 50, 90. Sim, 130. 130, 140. 150. 150. Peraí, 150. A gente passa a ser grande. É que eu não vou perder mais alguns aqui. Simone, conta do brejo. Quanto é a tua rodada deles, Simone? As duas, né? As duas. As duas. 40, 50, 60, 70, 50. Pai, resursista é profissão, pai. Estudante é profissão, né, galerinha? O quê? Estudante? É. Profissão, estudante. Por aí, pô. E para o quê? O que você tá na vida? Os estudantes trabalham como estudantes. Eu trabalho estudando pra concurso. É. É, estudante é profissão, sim. Profissão é estudante, sim. É, sim. Ah, desculpa. Estudante é o estado de espírito. Acabou o sonho. Exorcista é mais profissão que o exorcista. Não, abraço. Tem um livro de profissão exorcista. Não, vamos. Os mais orçantes pais. Exorcista não é profissão. Não, aí a Simone vai falar que a profissão é padre e o exorcista. Não, não. O padre não faz o exorcismo. É opção com D, eu vou botar desempregado. Exorcista não é profissão. Eu fiz um total de 515 pontos. 570. E você, mãe, que você sempre ganha. 550? Tia, você faz quantos? Eu tenho roubado isso aí, hein? 570. 545. Não, mexe nisso não. 515. Eu não sei contar muito bem. Você precisa contar, irmão. Você pode ver o meu, mas juro. Pai, você rouba. A pastura é uma pessoa colocando. Que parte do corpo. Que parte do corpo. O que você tocou? Outra coisa. Eu vou colocar a sobrancelha e a parte do corpo. Você sabe o que acontece, irmão? É que é de mim, você rouba todas as coisas iguais a mim. Parte do corpo, tia. Tem de que não tem, tem de que tem. Confira no meu tio, então meu tio ganhou, gente. E é isso. O jogo até desistiu de jogar, porque ele não aguenta mais a gente. Tá até pedindo pra ir embora. Tá até falando assim, vou pedir o meu Uber. Gente, oi? Chegou o Uber, gente, chegou lá agora. Exatamente. Ó, a gente jogou... A gente jogou... Stop. Stop. Among. Agora o jogo tem de ir embora, porque são mais meia-noite. Ele tem que realmente ir. Sim. Eu até... Acontece. Eu te convidaria pra dormir aqui, mas amanhã eu trabalho. Não, eu chamei você pra dormir aqui. Sim. Só que ele trabalha amanhã. Enfim. Aí eu vejo ele quinta, eu acho. A gente veja quinta? Eu vejo quinta, sim. Eu acho, gente. Eu não sei. Se eu não ver ele quinta, eu vejo ele outro dia. Olha esse marco. Entendeu? Se amanhã também ele... Eita! Tá escuro. Se amanhã também ele quiser vir aqui depois, ele pode vir. É, porque amanhã, tipo, eu vou estar com um priminho meu. Ah, é, é teu priminho, é verdade. Mas, tipo, qualquer coisa a gente marca antes de quinta. É isso, gente. Ele me pediu pra eu levar ele na portaria, porque ele não sabe andar sozinho, coitado. Mentira! Eu ia proteger ele. Eu falei que ela poderia ficar em casa. Não, olha como ele falou. Ele, me leva lá embaixo. Mas se você quiser... Mas se não quiser, não vai. Pô, você entende que eu faço? Que eu não quero. Ué, eu falaria se eu não quisesse. Ah, tá bom, Diogo. Tá bom. Diogo não fala nem o que ele quer comer, quem dirá, se ele não quer descer. Gente, eu já subi, né? Mostrei que eu fui levar o Diogo lá embaixo. Vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu dia. Deixa o like se gostou. Minha tia vai dormir aqui. Entendeu? E é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Aqui tem vídeo todos os dias. Se tem um sininho, não se inscreve, não se inscreve. Helena, manda beijo pro pessoal. Helena. É o Didi. Pai, manda beijo pro pessoal. Um beijão e tchau, tchau.